Olane confessa que ela pediu para a produção expulsar o chá e senão ela sairia do programa. Hoje eu quero pedir para você que está assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Olane deu a plaquinha de desleal para Débora no jogo da discórdia. Débora se defendeu dizendo que na verdade desleal é ela que aceita machismo. Débora diz que Deolane é totalmente diferente do que ela é aqui fora. Que na verdade ela ataca todas as mulheres e que se tem uma pessoa machista é ela. Deolane disse que Débora não podia falar nada porque ela defendia o machista, o Chai. Débora joga na cara de Deolane e diz que ela foi a causadora da expulsão de Chai. Deolane confessou que foi na produção questionar sobre Chai e que se ele ficasse ela ia sair do programa. Que o Chai fez uma agressão e que era totalmente contra as regras do programa. Débora questionou Deolane dizendo que então Deolane tinha que ser a primeira a ser expulsa. Já que até hoje ela ficou com a marca na perna que Deolane machucou ela no momento que elas estavam discutindo. Débora diz a minha perna está machucada, você me agrediu, você me machucou. Débora disse também que seus amigos do grupo B disse para ela ir na produção reclamar o que aconteceu sobre a perna dela. Mas ela não quis fazer isso para prejudicar ninguém no jogo. Débora diz que Deolane só sabe prejudicar as pessoas e por isso ela fez questão de falar do Chai na produção. E que ela foi a grande causadora de Chai não estar mais a Fazenda 14. Deolane continuou dizendo que na verdade o programa tem regras. Que se agrediu alguém é rua. Que a produção está certíssima de ter expulsado o Chai do reality. Que não aguenta mais ouvir a voz de Deolane. Que ela é uma pessoa totalmente desnecessária no jogo. Que ela só sabe reclamar. Inclusive ela foi tão baixa que chegou a falar até mesmo da mãe dela que não está lá para se defender. Que ela é a vergonha do Brasil. Que tem certeza que as mulheres do Brasil não aceitam esse tipo de falas de outra mulher para mulher. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Se gostou do nosso vídeo se inscreva no nosso canal. E ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos que virão. E ative o sininho para receber todas as notificações. E ative o sininho para receber todas as notificações. Obrigado.